E aí pessoal, estou se conhecendo hoje de mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, na semana passada eu comentei aqui no canal sobre uma nova versão do Photoshop para Android E geralmente quando a gente vai utilizar algum jogo ou um aplicativo modificado aqui no Android Infelizmente algumas vezes, algumas pessoas tem o erro de não conseguir acessar a memória do aplicativo O aplicativo não tem acesso, não salva e não funciona direito Eu já tive esse bug aí, então com alguns outros apps Não no caso do PCTouch, mas por exemplo com o QPython E esse erro inclusive acontece bastante também com aplicativos de transmissão Como o próprio Facebook lá, o FBGG, está direto bugs desse tipo Para corrigir isso é bem simples Você só precisa abrir as configurações do seu celular com o aplicativo instalado E você vai procurar ele aqui, vindo na seção de apps No meu caso eu tenho que vir em gerenciar apps Mas você procura a lista de aplicativos do seu celular E você vai ter que caçar ele aqui, no meu caso eu tenho a opção de pesquisar Eu vou localizar o aplicativo que está com eu, que não está acessando a memória direito Não está funcionando, não está salvando E aí você clica nele e você vai procurar a seção de ou as permissões normais Permissões do app, ou ainda aqui outras permissões No meu caso permissões do app e eu vou clicar aqui em armazenamento Muita gente quando chegar nessa tela vai ver que está marcado essa opção aqui de negar Porque o aplicativo nem solicitou a permissão de acessar a memória Então você tem que vir manualmente, marcar isso assim Não vai estar disponível essa opção para todo mundo Apenas algumas versões mais recentes do Android que já possuem isso Mas não é tão recente, imagina que lá a partir dos 7 Isso já esteja disponível E aí você pode vir aqui e dar acesso à permissão manualmente E aí você voltando, abre o aplicativo e vai conseguir utilizar ele sem problemas Como eu falei, isso também acontece com aplicativos de transmissão O aplicativo FBGG lá do Facebook Às vezes ele dá esse erro E você tem que vir aqui manualmente e ativar tanto essa opção aqui Quanto também uma outra que talvez ele apareça lá solicitando também o funcionamento em segundo plano Mas nesse caso aqui é só você fazer isso que eu fiz E o aplicativo nem vai precisar solicitar mais nada Como você vinha aqui e deu acesso ao manual O problema vai ser resolvido Então se você está com algum tipo de erro Na onde o aplicativo não funciona direito Por não conseguir salvar alguma coisa no celular Ou não conseguir acessar a memória Não conseguir pedir uma determinada permissão Às vezes o app simplesmente vai bugar Não vai funcionar, vai solicitar alguma coisa Vai falar para você apertar um botão Você vai apertar e ele não vai fazer nada Porque ele vai tentar acessar a memória Ou vai tentar ali, sei lá, buscar uma janela em segundo plano Mas como ele não vai ter acesso Às vezes o app nem foi preparado para poder lidar com isso E aí ele nem te avisa o que deu de errado Cara, você só não sabe o que está acontecendo E infelizmente isso é muito ruim Mas a maneira de corrigir é bem simples Como vocês viram aí Se esse vídeo te ajudou Não esquece de estar deixando o seu like E é claro que se não gostou Fica à vontade para deixar o dislike Comentar o que a gente pode estar melhorando Ainda sobre essa versão aqui do PS Toast E se eu não estou enganado O Mega falou da versão mais atualizada Que já está com esse bug resolvido Mas ainda assim Caso você tenha esse bug com outro app Vale a pena tentar isso daqui Galera, mantém a calma Joguem o jogo Falou E até mais E até mais Falou E até mais E até mais